E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, mano? Seguinte galera, mais um daily vlog aqui pra vocês e mano, sinceramente, tô atrasadíssimo, eu tenho que trocar de roupa ainda e ir no dentista, mano. E depois eu vou num churrasco lá com meus amigos, lá na casa lá da Break, mano, tá ligado? Então, mano, já tem que sair do gás aqui hoje. Lembrando, rapidinho, se você não é inscrito no canal, mano, se inscreve. É rapidinho, você vai me ajudar muito, beleza? E não esquece de deixar o like. Então, mano, agora vamos lá no dentista, vamos pegar a nossa moto e vamos sair louco. Tem que trocar de roupa aqui, é que essa roupa de Rubem Coca nela, mano. Eu sou um desastre. Bom, galera, antes de começar tudo, mano, eu tenho que passar aqui no dentista, porque já faz um tempo aí que eu não venho no dentista, então, hoje é dia de visitar a procura Bruna Rafa. Será que eu tô no andar certo? Não sei. Vamos ver. Gente, não deu certo não. Foi um 6 que eu errei o andar. Acho que é o décimo. Será que é o décimo ou tô perdido ainda? Meu Deus. Eu me perdi no prédio, mano. Tendia se ler baixo e perguntar qual que era mesmo. Falando que eu errei de novo, mano. Eu acho que eu vou lá embaixo. É, mano, agora tem que ir. Agora tem que dar o andar certo, mano, porque, falar pra você, eu me perdi aqui. Fazia tanto tempo que eu não vim, mano. Fazia uns 3 meses, eu acho, que eu não vim a dentista, mano. Uns 2 meses, não sei. Fazia tempo, hein, né? Abra o teto, César. Tudo bem? Ei, fugindo de mim? Meu, eu vou fazer tanto tempo que eu não vim aqui que eu errei o andar, acredito? Acredito. Fui parar no nono andar. Acredito. Bom, deu um trato aqui rápido no dente, né, mano? Fez uma limpeza, né? Eu ando fazendo clareamento. Agora, vamos nessa. O Instagram dela tá aqui na descrição. Quem quiser seguir lá, o dentista aqui no Londrina, né, Bruno? Segue. Segue lá, beleza? Bom, vamos lá. Agora que eu já saí do dentista, eu vou lá na casa com os meninos na break, mano. Mano, os caras vão fazer um churrasco lá no meio da tarde. Então, vamos lá encontrar a galera comer uma carne com fome também, né? Já saiu do dentista, já vai sujar os dentes, né, tá? Só eu mesmo fazer esse tipo de coisa. Bom, galera, eu tive que mudar de direção aqui agora do nada, tá ligado? Porque o farol da XJ, mano, não parou de funcionar do nada, tá ligado? O painel deu um apagão e voltou a funcionar de novo o painel, mas daí o farol já não voltou a funcionar junto. Eu achei muito estranho. Então, eu vou passar aqui no Marcelo. Ó, enigma. A quilometragem aqui, ó, da viagem tá meia, meia, meia. Então, deve ter coisa errada, tá ligado? Tô zoando. Ou sim. Ou não. Ou tem também, vai saber. Galera, repentinamente tinha que parar mesmo. E, mano, deu, o painel piscou e daí o farol apagou, mas eu acho que é porque eu tinha um farol Xenon que tinha muito tempo, sabe? E o reator dele, os fios, tava meio zoado. Eu acho que, sei lá, mano, tem que agradecer de não ter pegado fogo, tá ligado? Ô, Marcelo, você tem uma lâmpada aí pra minha moto? Lâmpada? Tem uma lâmpada. Tem, eu vou ir com um isqueiro lá dentro, assim, né? Então, coloca. Um vagalume. Um vagalume lá dentro. A vela. Um vagalume? Não, agora é sério. Eu vou precisar trocar porque senão vai anoitecer, daí fica sem farol. Daí fica parecendo moto roubada, sabe? XJ6 barulhento sem farol. Os caras falam, meu Deus. Vou trocar aqui. Daí, depois que eu trocar aqui, daí eu volto lá na casa pra dar continuidade no churrasco. Né, mano? Tô com fome aí. Tem que tirar a caranagemzinha aqui da frente aqui e depois desparafusar aqui por dentro. Daí o farol desce pra baixo. Ele vai sair de assim, ó. Aí vamos testar com outra lâmpada pra ver se volta a funcionar, né? Porque parou do nada. Vamos ligar a moto aqui antes de montar o farol, porque às vezes pode acontecer de dar alguma coisa errada, né, mano? Vamos ver aqui. Vamos ligar a moto. Tem que dar partida. Mano, a moto não ligou o farol, velho. A gente desconfia aqui que pode ser um fusível. Vamos ver se trocando o fusível do farol, ela volta a funcionar. Vamos ver se é isso mesmo. Mas não ligou, mesmo trocando de lâmpada. E a gente cortou o chanão lá. Porque ele estragou, né? Perdeu o seu ponto. Vamos testar aqui novamente. A gente trocou um fusível que tava queimado ali. E agora vamos ver se o farol vai acender, né, na hora que der a partida. Ele tem que acender na hora que a moto tá ligada. Ele não acende com a moto desligada. Vira aí, galera. Era o fusível. Voltou a funcionar. O farol tá novo de novo. Ficou zero. Só que agora o xenon já era, né, mano? Porque arrancou o fio do negócio ali. Achei que era o xenon que tava estragado. Ah, tá fino o xenon aí, danada não. Foi ver, era só o fusível. Então, nessa eu perdi meu xenon. Mas, fazer o quê? Bom que o xenon também lhe dava problema direto. Ficava dando curto-circuito. Tinha medo até de pegar fogo ali. Um dia saiu fumaça. Então, é bom já tirar esse xenon, mano. Que ele dava muito problema, tá ligado? E voltar pra luz original de novo. E voltar pra luz original de novo. Agora que a gente já arrumou aqui o farol, vamos voltar a fazer o que a gente tá fazendo. Olha quem abriu o portãozinho aqui pra mim. Você já tem vindo? Cheguei aqui pro churrasco, olha o tanto de carne que sobrou aqui do churrasco. Meu Deus! Tá todo mundo com cara de triste. Olha Danilo, tá triste. Comeu bastante, né? Caique tá triste. O Afri tá triste. Muito triste. O amigo do Afri tá triste. Olha pra cara dele na risada. Caraca, tá todo mundo fazendo essa, mano. O João não tá triste, não. Tô com sono. Novidade. O João toda vez que eu venho aqui ele tá morrendo de sono, mano. Caraca, cara, até mole. Fiquei acordar de madrugada, né, safado? Gravando muito Minecraft. Tô ligado. Fiquei fazendo de madrugada no computador. Esse cara doente. Esperar carne sair que eu tô morrendo de fome. Dá as horas já que eu tô com vontade de comer carne. Foi só eu falar. Falei aqui. Agora tá todo mundo feliz, ó. Chegou a carne. Pô, agora conta aí. Por que que os caras estavam zoando? Vocês falam que vocês tinham um... Tinha o quê, mano? Um laço forte assim, sei lá. Eles têm. Vocês têm um caso? Tem. O Afri é apaixonado por você? Ou vice-versa? Ou um é apaixonado pelo outro? Amigo. Então tá sério. Não, galera. Tô zoando. Eles não são gay, tá? Quem falou? As interesseira aí também. Os caras. O Afri falou que as interesseira do dogão que tiver disponível é só mandar mensagem pra ele. As interesseira do dogão. Chamela pra tomar um sorvete lá, mano. É, eu vou é comer. Nesse tempo aqui o carvão já até apagou, mano. Então? E agora? Boquinha, salvação. Boquinha, dá um jeito nos carvão aí pra nós aqui. Daqui a pouco você vai comer uma costelinha, açaí. Costela? Lá no outbag. Lá no outbag é meio complicado, né? Comer no outbag, na costelinha. O que você acha? Boquinha tá dando um trapo ali na churrasqueira pra colocar mais carne ali. Agora vai, Boquinha. Agora fomegou, molecote. Ah, agora pegou fogo, hein? Agora eu vou comer essa carne de verdade. Jogou até mais uma, mano. Aí sim, Boquinha. Começar mais travas. Vamos ver agora essa carne, hein, rapaziada. Agora vai. Deixa eu ver quem mais que tá dentro dessa casa aqui. Porque o Portuga e o Edu até agora não apareceu ali embaixo. Pô, eu vim pro churrasco e você não desce lá no churrasco, mano? Trabalhar não. Tem que trabalhar. Tava gravando? Não. Tava vendo os filmes do Edu. Ai, que vida boa. Eu vim pro churrasco na sua casa e você fica no quarto? Eu tenho que trabalhar na casa. Tá editando? Tá saindo mais uma carne lá. Vai descer lá de novo. Vai descer? Tem que terminar pro pessoal hoje, né? Taca ali pau, meu amigo. Eu posso vir, né? Eu também posso. Eu vi de mês em mês, não sei. Posso de meio em meio dia. De um em um dia. O Edu tá terminando de editar ali. Eu acho que eu vou ficar mais um pouco e já vou vazar, mano. Tá esfriando pra caramba. Tô de moto e eu tô com essa camiseta aqui de shorts. Então, me ferrei nessa. Bom, rapaziada. Já comemos aqui, tomamos uma coquinha. Acho que eu vou lá pra casa. Porque, igual eu falei, tá frio. E vai tomar um sorvetinho? Eu acho que eu vou tomar um sorvetinho. Mano, tô fudido. Eu tô só com essa camiseta. Com a minha mãe. Com a minha mãe vai tomar um sorvetinho. Com a minha mãe. Porque eu vou até ir embora. Ó, morota. Todo vídeo do Mike, ele fala assim, ó. Vou buscar a mina ali pra tomar um sorvetinho pra ela. Aparece uma loira, uma morena. Todo dia um vídeo diferente. Daí nós vai fazer os testes, né? Ou nós vai today. Ou nós vai vestir de mendigo. Só armada. Lá pra casa. Agora os meninos vão gravar aqui. Os Minecraft dos Clash Royale da vida. Bom, galera. A moto estragou no meio da tarde, mano. Vocês viram aí. O farol queimou. E, mano, atrasou o meu dia inteiro. Meu dia inteiro. Tanto que eu cheguei lá no churrasco. Os meninos já tinham ido pro quarto. Tava o Dê, o Matheus, o Rafa e os meninos lá. E o finalzinho da carne, né, mano? Mas agora eu já tô aqui em casa. Já tá de noite. Vou editar o vídeo aqui pra vocês, beleza? Se você é novo, não esquece de se inscrever. Se você gostou do vídeo, deixa o like. Vamos arrebentar o like, beleza? Muito obrigado a todo mundo que tá acompanhando. E até a próxima. E é nóis! Valeu! Fui! Tchau! 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 Tchau!